Sem aceitar o fim do relacionamento, homem ameaça a ex e acaba preso. Alex Santos, mais detalhes, direto de Paranaíba. E a polícia militar prendeu no final da tarde de quinta-feira um homem de 32 anos por ameaças à ex-mulher aqui em Paranaíba. Segundo a vítima, o ex não aceita o fim do relacionamento. A mulher de 33 anos contou à polícia que conviveu com o autor por seis anos e a relação entre os dois era abusiva, além de ser agredida fisicamente no passado. Após ela decidir por um fim na relação, no dia 29 de março, decidiu então morar na residência da sua mãe. Mas o ex não aceita a separação e fica rondando nas imediações do seu trabalho. Após acionada pela vítima, a PM encontrou o homem na porta da casa de sua mãe. Ele estava bastante nervoso. Foi realizada busca pessoal no homem, mas não foi localizado nada com ele. A PM, o homem disse que apenas queria parte do dinheiro que os dois têm em comum depositado em um banco. Ela não quis dar andamento às medidas processuais contra o autor nesse caso e foi orientada a procurar a delegacia de atendimento à mulher. Já o autor foi conduzido para a delegacia e, posteriormente, advertido e liberado pela polícia. A PM, o autor foi conduzido para a delegacia de atendimento à mulher.